Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila Cupelo, eu sou doutorando em filosofia, criadora aqui do canal Parreseando, e eu vim hoje falar com vocês justamente porque eu mudei o nome do canal. Então, o canal se chamava antes Pensamento em Movimento, uma referência a Heráclito, justamente com essa ideia de que a vida está nesse movimento, nesse fluxo, e que existe o fluxo, é o movimento. Então, quando eu pensei no Pensamento em Movimento, eu pensei justamente como a gente reflete, a gente modifica o nosso pensamento no contato com outras pessoas e nessa reflexão, que é uma reflexão junta. Então, eu acredito muito nessa filosofia, que é a filosofia do diálogo, a filosofia dialógica, e que a gente pode mudar de pensamento, mudar nossas opiniões, e nós não somos as nossas opiniões, então, é uma coisa bem socrática isso, de acreditar que nós não somos a opinião que temos, e a possibilidade de sempre refletir sobre as crenças que carregamos e sobre aquilo que somos. Então, essa filosofia que eu penso e que eu defendo muito é essa filosofia da reflexão, da reflexão crítica e da possibilidade do diálogo e do pensamento junto. Então, a proposta do canal, ele começou com um grupo de estudos, e a gente começou a postar nossos grupos de estudos, depois eu comecei a fazer entrevista com professores, depois com alunos de pós-graduação, a ideia era levar um pouco desse pensamento acadêmico, das pesquisas acadêmicas para mais pessoas, então esse foi o intuito inicial do canal, e ele foi tomando proporções, crescendo, conheci muitas pessoas, pessoas, então sou muito grata ao canal, por ele ter possibilitado eu conhecer tantas pessoas, até pessoas fora do Brasil, eu conheci o professor Inácio Valentim, que é professor de Angola, do Instituto Superior Sol Nascente, ele fez uma pesquisa de doutorado, pesquisando Sócrates, Platão e Foucault, e justamente um vídeo meu falando sobre a minha pesquisa de doutorado, sobre o Foucault e os antigos, aproximou então o professor Inácio Valentim, ele pôde então me mandar mensagem e a gente conversar, e é muito bom esses contatos pela internet, a gente poder conhecer pessoas que pesquisam temas próximos ao nosso, que a gente pode conversar, é muito bom esse contato com mais gente, e esse mundo virtual possibilitando essa aproximação. O canal, ele está aberto para as pessoas que queiram conversar, que queiram apresentar seus trabalhos, pessoas de pós-graduação principalmente, que eu acho que é o foco e o público do canal, é um público de pesquisas de mestrado, doutorado, é justamente as pessoas que eu tenho mais contato, que eu tenho conversado bastante, e essas pessoas, elas tendem então a trazer uma reflexão mais crítica sobre a nossa sociedade, e a ideia é que não fique somente no campo da filosofia, mas que a gente possa conversar com mais gente, de mais lugares e áreas diferentes, então é uma tentativa de uma interdisciplinalidade, buscando outras áreas, economia, então tem lives aqui com economistas, tem lives com antropólogos, sociólogos, historiadores, eu mesma sou formada em história e filosofia, a tentativa então do canal é fazer esse diálogo, esse pensamento junto, esse pensamento que não seja somente de uma única posição, mas a possibilidade de pensar vários posicionamentos, com vários autores, com vários pensadores diferentes. Então, hoje o vídeo era mais para agradecer a todas as pessoas que entraram em contato comigo, as pessoas que vieram falar comigo, e que gostaram do canal, que gostaram das lives, e que também participaram, quero agradecer a todas as pessoas que participaram da live, dizer que o canal, ele está aberto a receber as pessoas, a gente tem um grupo no Telegram, que é um grupo que cabe bastante pessoas, e é justamente um ambiente que a gente tem ali para conhecer mais pessoas, mais pesquisadores, de dentro e de fora do Brasil, e possibilitar esse diálogo, essa reflexão conjunta, essa reflexão sobre os problemas da sociedade, tratando muito sobre a questão que eu tenho trazido muito em várias apresentações que eu faço, a questão do neoliberalismo, dessa racionalidade neoliberal, do problema do discurso do empreendedorismo, das desigualdades sociais, da estratificação social, os problemas sobre a questão indígena, questão racial, então são vários problemas que eu tenho tentado debater, o meu ponto particularmente, que eu gosto muito de levantar, é a questão da justiça, como a gente pode pensar a política como o campo da justiça, e esse mundo que não tem justiça social, não existe justiça, e a gente precisa então pensar nas instituições como promotoras de justiça. São temas que passam, perpassam a filosofia desde a antiguidade até a contemporaneidade, como é que a gente pode pensar a questão da justiça. E é um tema que eu tenho pensado bastante para pensar o Brasil, para pensar a desigualdade, porque é justamente essa ideia de temos que promover igualdade, e como a gente pode pensar todas as questões da educação, passando pelo problema social, então tudo isso está interligado, por isso que é tão importante o canal conversar com tantas áreas diferentes. Essa tem sido a proposta do canal, essa tem sido a minha proposta de diálogo, de manter as portas abertas para quem queira conversar comigo, quem queira apresentar seu trabalho. Eu tenho tido a ideia também de ter apresentadores para as lives, pessoas que apresentem sua pesquisa, e também pessoas que queiram participar debatendo, ou seja, sendo debatedores, fazendo perguntas. Então, eu tenho tentado criar esse espaço dentro do grupo do Telegram, de pessoas voluntárias que queiram participar. Então, é possível você entrar no grupo do Telegram, se comprometer a ser debatedor de alguma live, também apresentar seu trabalho. Eu tenho tentado criar esse espaço, que é um espaço de conhecer pessoas e de conversar com pessoas. Além disso, eu tenho oferecido também cursos, porque são coisas mais pessoais, um espaço mais reservado. Não é um espaço da live, que aglomera muita gente, e que é aberto também a todo, mas é um espaço menor que a gente possa conhecer pessoas interessadas pela filosofia e ter uma aproximação maior com uma relação mais próxima, como em sala de aula, né? Que a gente tem com os alunos, que a gente conhece o nome dos alunos, e a gente tem essa relação mais próxima com as pessoas. Então, eu tenho feito esse trabalho, que é o trabalho, então, das lives, de conhecer pessoas, de pensar junto e ter esse espaço aqui do canal do YouTube, com tanta gente interessada. Então, você tendo algum tema, alguma sugestão sobre pesquisas, sobre temas de filosofia, sociologia, mundo contemporâneo, o que você queira que seja debatido, você pode colocar aqui nos comentários. Então, comente, assistam, deixem as suas críticas, né? As suas possibilidades de pensamento juntos, o que vocês gostariam de ver, as suas sugestões. É um espaço que eu estou construindo, eu nunca imaginei criar um canal no YouTube, e estou aqui aprendendo ainda a mexer e usar essas plataformas, e estou aberta às sugestões de vocês, falem comigo no Instagram. Então, eu mudei o nome do canal Pensamento e Movimento para Parresiando. Parresia vem da palavra grega, que significa essa coragem de dizer a verdade, é uma verdade que implica no risco. Então, o Foucault debate muito sobre isso na Coragem da Verdade, na Herminês Contro Sujeito e vários outros livros que vai falar sobre a questão da parresia. E eu achei legal o Parresiando, porque é como se a gente estivesse falando a verdade, aquela verdade que dói, que machuca juntos, e botando isso em prática. Então, esse Parresiando como um lugar que é dedicado a essa verdade que dói, que machuca, que provoca, e que movimenta. Então, ao mesmo tempo, o Pensamento e Movimento ainda está presente no Parresiando, nesse nome Parresiando, é um nome menor, então você pode me encontrar no Instagram, Parresiando, né, arroba Parresiando, aqui no YouTube também. Pode mandar um e-mail, né, parresiando, arroba de e-mail.com. Então, tudo ficou Parresiando, tem o Parresiando Cursos também, estou oferecendo um curso sobre o Sócrates, do Foucault e do Nietzsche. Então, é um projeto que surgiu, e eu estou, então, aberta para que as pessoas venham a querer conversar mais comigo. E fico o convite, então, para conhecer melhor o curso que eu estou dando, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e se quiserem participar das lives, se quiserem ser mais ativos também, participando como debatedores, entrem no canal lá do Telegram, no grupo do Telegram, e é possível que vocês falem comigo, e a gente converse, então, fica o convite para que seja uma relação mais próxima. E é isso, obrigada a todos, né, já estamos chegando a quase duas mil pessoas, se você não se inscreveu no canal, então se inscreva para ser notificado das próximas lives, ative o sininho, e a gente vai se vendo nas próximas lives, tá? Já temos lives marcadas, preste atenção que as lives ficam programadas aqui no YouTube, e as próximas lives vão, vão, então, estar acontecendo aí em breve. Temos também seminários, promovidos pela FRJ, temos várias coisas acontecendo, siga no Instagram para receber todas as informações e não perder nenhum evento. Tá bom? Obrigada a todos, a todos que vieram falar comigo, que agradeceram pelo trabalho desenvolvido aqui no YouTube, então, fica o convite para as pessoas seguirem lá no Instagram, que é justamente o lugar onde eu fico postando as próximas informações sobre eventos, né, eventos promovidos pela FRJ, certificados, eventos promovidos aqui no canal, as lives que eu converso com as pessoas, os cursos, então, sigam lá, que vocês vão ser avisados e notificados. E inscrevam-se aqui no canal, curtam também o vídeo para que ele possa vir a aparecer para outras pessoas que se interessam por filosofia. Valeu, obrigada. E aí, Tchau, tchau.